Música 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 Sangra Acho que eu tô maluco Libro em Cudina Salabato de nada Acho que eu tô maluco Libro em Cudina Salabato de nada Esta cuta minha negra está com o rei Esta cuta minha negra está com o rei Hey, 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 hey Bado no mix de DJ E deixa do que está mal Menem eu mostro o que você sabe Nem mostro o que você sabe Menem eu mostro o que você sabe O que você sabe O que você sabe Sorriso brilhante E faz coração E faz coração E faz coração Aita, 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 aita Eita, aita, 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 aita Eita, aita, 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 aita Tem tanta emoção Coração me dói Ela chega bonita e gostosa Parece uma manga deitada na praça É o Braulio Brasileiro Mas mas quero meu dinheiro Tem na batida, vai FAMU MORA GALU MUSIC